Brasileiros, a Canção Nova se empenha para levar seus conteúdos de evangelização a outros povos. E vem novidade por aí da TV Canção Nova na Terra Santa. O repórter Canção Nova de hoje vai falar sobre o precursor de Jesus, aquele que vivia no deserto, comia gafanhotos... Levar a mensagem do Evangelho e os lugares santos às pessoas por meio de programas. É a missão da TV Canção Nova na Terra Santa. O programa repórter Canção Nova, produzido na Terra Santa, é o primeiro conteúdo exclusivo para o Brasil traduzido para a língua árabe, ultrapassando as barreiras da distância e do idioma. Na verdade, para mim, eu vejo que é uma grande graça, né? Ter esse contato de produzir um conteúdo que está sendo veiculado no Brasil e agora ter essa graça também de ter ele veiculado numa língua que eu não faço nem ideia de como se fala, como se escreve, que é completamente diferente da nossa. Nós tínhamos o objetivo, juntamente com a custódia, de transmitir as notícias da Terra Santa, a mensagem da Terra Santa em diferentes línguas. Nós iniciamos com inglês, português, italiano, espanhol, francês, e depois nós estendemos também para o árabe, porque faz parte da comunidade local. Toda essa área verde do mapa são países de língua árabe. Entre eles está a Síria, o Iraque e o Egito. A partir de agora, todos eles terão acesso a conteúdos produzidos pela TV Canção Nova aqui da Terra Santa. Pela internet, mundialmente, porque onde tiver conexão e onde for, como se diz, permitido o acesso, não for bloqueado por uma questão de governo, de ditadura, ou uma situação, todos vão ter acesso. Agora, por satélite, depende muito da cobertura. A Nursat, Telenumier, hoje ela tem uma cobertura mundial na maioria dos países, principalmente de língua árabe, todos acompanham. A seu tempo, todos estes meios de comunicação que Deus nos deu e nos dará, toda a rede que está se estendendo também para outros países, tudo isso é para levar as nações e até os confins da Terra, esta divina misericórdia que quer atingir a todos sem distinção. Palavras de Monsenhor Jonas Abib. Significa o cumprimento da profecia que Deus deu a nós da Canção Nova, né? Pede dar-te-ei as nações por herança. Eu sempre falo que não é uma questão de vanglória, mas uma questão de serviço. O Senhor vai dar essas nações por herança, não é para a gente desfrutar delas, muito pelo contrário, para que a gente possa levar, uma vez que somos chamados a evangelizar, a gente possa anunciar. Para mim foi maravilhoso e emocionante quando eu vi o programa da Canção Nova traduzido em árabe. Estou muito feliz por vê-lo em árabe, pois será uma oportunidade para todos, principalmente para os jovens, conhecerem os lugares santos da Terra Santa. O programa Repórter Canção Nova da Terra Santa em árabe está disponível no site cmc-terrasanta.org e em português na nossa página noticias.cancionova.com.br Repórter Traço Canção Nova E aí E aí